Vamos nos divertir, aprender é nosso lema, cantar e brincar, todos juntos vamos lá! Oi pessoal! No vídeo de hoje eu estou aqui num parque aqui em Nova Jersey e está tão quente que eu vi de bermuda! É, aqui é verão, está muito calor, mas aqui a gente é autorizado a ficar no parque porque não tem muitas pessoas! Apesar da quarentena, está todo mundo aqui mantendo o distanciamento! E vocês hoje vão me ajudar a encontrar o Lago Encantado! Dizem que aqui neste parque tem o Lago Encantado, que legal! Mas antes disso, deixe aqui o seu joinha, se inscreva no canal se não é inscrito, para que você me ajude ainda mais a crescer o canal e fazer vídeos cada vez mais legais! Vamos lá comigo encontrar este Lago Encantado? Vambora? E olha só o que eu encontrei aqui, tem um playground, olha só! E olha quem estava nele, o Dedé! O que você está fazendo aí, rapaz? E cadê este? Uou! Esse aqui é o escorregador, ou o Slides! Onde é que você vai, Dedé? Sobe aqui! Olha só o que eu achei aqui, Dedé! Vem cá, vem cá, vem cá! Olha! Tem um monte de frutinha, tem os pintinhos, tem bolinhas, olha que legal! Aqui a gente tem uma, duas, três, quatro, cinco! Ó! Cinco! Que frutinha é essa aqui, Dedé? Olha aqui, qual é que é essa frutinha? Apple! Em português, maçã! E aqui tem três pintinhos! Tchim, vocês lembram do vídeo? Três! É! O que mais tem aqui, ó? Um pintinho! Um, dois, três, quatro, cinco bolinhas! Que legal! Deu! Ó! Subiu agora com a areia e vamos jogar do outro lado! Vira cá! Vamos lá, vamos virar cá! Vira, 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 vira! Vamos colocar naquele buraco ali, ó! Ó! Olha que legal, Dedé! Vou pegar mais areia aqui e jogar aqui, ó! Uou! Entra aí, Dedé! Não, não! Entra aí! Você quer empurrar? Então empurra, Dedé! Vamos embora! Uou! Vamos lá, Dedé! Agora, com o seu 4x4, a gente vai encontrar o Lago Encantado mais rápido ainda! Não é mesmo, Dedé? Cadê o joinha? Aê! Vamos embora! Dedé! A gente tem aqui dois caminhos! Vem cá! Olha só! A gente tem um caminho pela esquerda e um caminho pela direita! Qual o caminho que você acha que a gente deve ir? Aqui? Então vamos embora! Uou! Olha o que está escrito aqui, Dedé! Bridge Loop! Olha! Sabe o que significa bridge em português? Uma ponte! É! Será que tem uma ponte para lá? Vamos lá ver? Vamos embora! Aqui, Dedé! Então vem cá, Dedé! Dedé, o que a gente está procurando? O que a gente está procurando? Ponte! A ponte! É! E depois da ponte? Será que vai ter um lago encantado? Eu estou doido para conhecer! Será que é para lá? Eu acho que não! Olha aqui! Aqui para frente! Olha aqui! Tem uma trilha que vai lá! Do lado de lá! Eu acho que o lago pode estar para lá! Vamos lá ver? Olha que bonito, Dedé! Olha como é que bonito! Daqui dá para ver o riozinho! Olha aqui, pessoal! Sempre que tem um rio, tem um lago por perto! Será que a gente está na direção do lago? Vamos continuar? Vamos embora! Vamos embora! Vamos embora, Dedé! Uou! Aê! Vamos então continuar agora procurar o lago! Será que o lago está para lá? Olha lá! Isso aqui não é lago, Dedé! Isso aqui é um rio! Olha só! O rio! Olha só que legal, pessoal! O rio vem lá de cima! Vai descendo aqui! Passa debaixo dessa ponte que a gente está nela! Olha que legal! E vai lá para baixo! Olha que legal, Dedé! Ali tem uma árvore que caiu em cima do rio! Olha lá! Aquela árvore ficava lá! Olha o tronco dela do lado de lá! Ah, sabe como é que é árvore em inglês? Tree! É! Aqui tem um monte de tree! Quando tem um monte de tree no meio do mesmo lugar, o que eles chamam? Uma floresta! É! E floresta em inglês é? Forest! É quase igual! Vamos continuar, Dedé! Uou! Abre os braços, Dedé! A gente vem correndo! Uou! E agora, Dedé? E agora, Dedé? A gente aqui tem três lugares para a gente ir! A gente pode ir por aqui... A gente pode ir por aqui... Ou por aqui... A gente tem três caminhos! Qual caminho que vai dar no Lago Encantado? Qual que vocês acham? Qual que é, Dedé? Aqui? Então vamos para esse aqui! Bora! Uou! Dedé, vamos então subir essas escadas aqui! Quem sabe o Lago Encantado está lá no alto dessa montanha, Dedé? Olha aqui! A gente está vindo do rio! Esse rio veio lá de cima até aqui! E todo rio tem um lago perto! Será que a gente está perto do lago, Dedé? Vamos continuar subindo para ver o que a gente acha ele? Dedé, olha isso! Dedé, olha isso! A gente encontrou o Lago Encantado! Olha o tamanho do lago, Dedé! Esse lago é gigante! Olha lá, Dedé! Tem um monte de árvore lá do lado de lá! Tem uma árvore que caiu em cima do lago! O que será que aconteceu com essa árvore que caiu no lago? Será que a árvore morreu? Mas já tem outra nascendo do lado! É muita árvore! E como que é o lago em inglês? Lake! Agora é hora da gente andar pelo parque! Vamos embora! E este é o final do nosso vídeo! Se você gostou, deixe aqui o seu joinha, se inscreva no canal se não é inscrito e me siga também lá nas redes sociais! Tchau, pessoal! Até o próximo vídeo! Tchau! Vem aqui, Dedé! Uou! Vem pra cá, rapaz! Uou! A saída é pra lá! Vambora! Uou! Yuppie! Vem cá, Davão! Vamos nos divertir! Aprender é nosso lema! Cantar e brincar! Todos juntos vamos lá! Google!